Cantarina, você não vai morcar da linha seu corpo, não está me esclavando Se quem é flecha, está na rede de polícia, acha mais seu corpo no corpo, caralho Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho Não, eu não tenho nada, eu não tenho a sangue de cantarina Que é um 3 litro agroguairinho, o último que eu andei pegando E eu não pego a paca, mas se caga de dois bolos com ele Sai, 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 sim Na Estatão, foi, na Estatão, foi, na Estatão, foi com a Estatão É, muito certo Olha, o Batalhão, você não tem que ir para o carregueiro de soltar Ah, vai, ladrão, o que é? Porque eu quero saber que eu vou carregado Ah, viu, é, tem que ir para o carregueiro de soltar E esse é o que eu tenho que ir para o carregueiro de soltar Ah, não, é, ladrão, sim, cuidado, é, sei lá Olha, você sabe aí, eu tenho que ir para o carregueiro de soltar O que eu tenho que ir para o carregueiro de soltar Não tem que ir para o carregueiro de soltar Ah, só que falta mesmo, aquele paixão que ele dá um de barco aí Que ele faz um dia no outro, só por causa de balagem mesmo, sabe? A gente tem que vender o ar, a gente ficar quietinho em casa Se estressar ali, pegar uma, umas três, umas três mesmo Fazer assim, de até a estrada, vamos lá, ficar em casa estressando Vamos lá, mas já estou com o motor de soltar aqui Então, na regadinha do Ciaro Combinou o distrito de Charuto Está muito xerope, cara Está bem mal educado Vamos marcar a parada ali, vamos fazer a tira E aí, você dá um jeito, colega é o seu carregueiro Está aí, lá em barco Não sei nada, seu caminhão Não sei nada, seu caminhão está vendendo ele É o carro que eu vou botar com o silêncio Ele não gosta de muito, é de Charuto É que ele já vendendo assim, mais um milagre Estou louco, já assinou, olha o seu caminhão que eu estava Vou botar o que não para o carregueiro Isso é, cara Então, você vê tudo de colega da rodagem Com o ponto de 40, para falar do inteira, cara Qual é que é o seu carregueiro, me diga, cara Ah, me jogou, porra, cuenta Aí, aí, aí Está tomando a informação Vem, quer ver o teu caminhão, vai, quer ver o qual o teu Ah, depois Aí, não cheira de café, hein Ah, será que não, meu, você me jogou para trás, vai andar Não, não, não quero que os carregueiros Vai chegar ali, tem que dar um milho, só um bocadinho, ele ficou, deu Aí, já não acabou, deu Não, 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 não Obrigado.